É pra chorar mesmo, bebê Daniese Santiago Até confiei em você Achei que era pra valer Mas meu coração duvidou Sente o amor me tocar Quando olhei dentro do seu olhar Mas meu coração sabe que não sente amor Eu sei que o mundo gira e isso é certo Por isso que eu nunca choro nem me desespero Pois eu sei que um dia você vai querer voltar A gente só começa a dar valor No momento que perdemos nosso grande amor E aí fica difícil de voltar atrás Mas senti na pele o que eu passei E todas as madrugadas que chorei Pensando no dia que você ia voltar Pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim De todo o mal que fez pra mim Daniese Santiago Eu sei que o mundo gira e isso é certo Por isso que eu nunca choro nem me desespero Pois eu sei que um dia você vai querer voltar A gente só começa a dar valor No momento que perdemos nosso grande amor No momento que perdemos nosso grande amor E aí fica difícil de voltar Mas senti na pele o que eu passei E todas as madrugadas que chorei Pensando no dia que você ia voltar pra mim Você não vai dormir Só vai pensar Meu Deus, o que é que eu faço pra ela voltar Arrependido de tudo ter terminado assim De todo o mal que fez pra mim Arrependido de tudo ter terminado